Fala galera do canal Deysomason! Neste vídeo eu quero abordar o seguinte Vale a pena trocar o seu Note 9 pelo Note 10 Plus? Quem como eu já acompanha a linha Note desde o 4 ou mesmo os anteriores sabe que os sucessores da linha Note sempre mantiveram um upgrade suave Eu diria que apenas do 5 para o 8, já que o 7 não conta foi mais perceptível pelo novo tamanho de tela, câmeras e o refinamento da caneta S Pen Mas do Note 8 para o Note 9 foi algo mais sutil, sendo apenas mais perceptível A questão do processador Snapdragon 845, saindo de um Exynos Bateria de 4000 mAh E os dois a mais de RAM, por exemplo, E512 na versão cobre Mas agora tivemos um verdadeiro salto quântico Indo de 6 ou 8 de RAM, dependendo do Note 9 que você estiver usando Para 12 de RAM no Galaxy Note 10 Plus 128 ou 512 para 256 ou 512 Tela de 6.4 para 6.8 e bateria de 4000 mAh para 4.300 mAh Em nada mais, nada menos do que praticamente o mesmo tamanho da carcaça E 5 gramas a menos De duas câmeras traseiras para 4 em um ganho de 2 megapixels na câmera frontal E a canetinha S Pen que ficou ainda mais inteligente e com mais autonomia de bateria Enquanto o Note 9 conta com recursos de boa qualidade no dia a dia Como os excelentes desbloqueios por íris e biometria na parte de trás Muito bem ergonômico, principalmente em vista do Galaxy Note 8 O Galaxy Note 10 Plus traz apenas o fingerprint supersônico sob a tela Que tem se mostrado muito mais lento que os recursos anteriores Entrada P2 do Note 9 versus a entrada USB Type-C no Note 10 Plus Diria que nessa questão para quem usa o Bluetooth Fones Bluetooth não faz diferença nenhuma Para quem usa o fone de cabo na entrada P2 Eu acho que vai fazer diferença Porque uma coisa é você ter o fone no P2 Sem problema nenhum Nunca tive problema com isso e nunca vi problemas Agora, exatamente na entrada no conector de carga Uma parte sensível e um tanto quanto frágil do aparelho Você ficar ligando algo toda hora aí E no bolso, no dia a dia Nos trancos e barrancos que a gente acaba dando no fone de ouvido Que normalmente estragava um dos vasos do fone Neste caso, não sei Tá, é uma suposição Poderia danificar a própria entrada Então, para mim que usa fone de ouvido Isso aí tanto faz Mas para quem vai usar o cabo, não sei Vamos ver aí que isso é uma novidade Que tem chegado em diversos smartphones Que perderam a entrada P2 Então isso a gente vai descobrir com o passar do tempo Se isso pode acontecer danos com o uso no dia a dia ou não E a parte mais delicada De todas Sair de um Snapdragon 845 do Note 9 Para voltar novamente para um Exynos Lembrando que versões anteriores do Galaxy Note Tinha o Exynos aqui no Brasil Neste caso, estamos falando do 9825 de 7nm Que é o concorrente direto do Snapdragon 855 Interessante observar que a Samsung não optou por usar no Note 10 O mesmo Exynos que equipa as variantes do S10 O Exynos 9820 de 8 nm Que garantiram na época quando o S10 foi lançado Ter o mesmo desempenho do Snapdragon 855 Mas por algum motivo Decidiram criar outra variante do Exynos Para equipar o Note 10 Houve uma evolução no modo DeX Que agora funciona no Note 10 Apenas conectando o cabo USB no notebook ao PC Muito mais rápido Muito mais prático E para finalizar O Note 10 traz duas novas funções Como o carregamento reverso sem fio Que é aquele lance de você colocar outro aparelho nas costas do Note 10 Que para mim é perfumaria Visto que usar um smartphone tão caro E tão top de linha como o Power Bank Só serviria para detonar a bateria com o menor tempo E o carregamento ultra rápido com o carregador vendido separadamente Infelizmente separadamente né Samsung E então, vale a pena? No meu caso, o Note 9 tem durado cerca de um dia de bateria Com o uso de tela variando entre 6 e 8 horas Eu vou deixar abaixo na descrição o link De um vídeo que eu fiz mostrando a autonomia do mesmo Isso sem contar com a ótima performance do Snapdragon 845 em jogos, multitarefa E principalmente por manter o smartphone sempre em uma temperatura baixa Evitando aquecimentos Na minha opinião, o Note 9 continua impecável Usufruindo da máxima performance do Android 9 Pie Mas como temos visto, os preços do Note 9 estão despencando rapidamente E este eu diria que é o momento de decidir trocar ou não Se você trocar agora, é interessante Principalmente por pegar o Galaxy S10 Plus E você ter o valor ali que a Samsung aceita na troca Ou mesmo vender ele, aproveitando que o aparelho ainda está Para a maioria das pessoas, para muitas pessoas ainda na garantia Visto que ele está indo para um ano de uso O Note 10 Plus nos brinda com muita tecnologia Apenas pelas especificações que eu já citei Já podemos esperar algo surreal Afinal de contas, 12 GB de RAM Isso já é RAM para notebook gamer Meu notebook mesmo, nem meu computador de mesa Chegaram ainda a 12 GB de RAM Mas será que o Note 10 Plus terá uma autonomia tão boa quanto a do Note 9? O aumento de apenas 300 mAh Bastará para uma eficácia energética parecida Ou melhor, vista que a tela teve um aumento de quase meia polegada Foram 0.4 polegadas a mais A Qualcomm nos mostrou todo o seu potencial Tanto em performance quanto em autonomia de bateria no Note 9 Coisa que o Exynos 9820 deixou a desejar no S10 Plus Não que fosse ruim Mas esperávamos uma autonomia superior a do Note 9 Em um dispositivo com bateria de 4.100 mAh E a mesma proporção de tela É, vale lembrar que eu não tive o S10 Plus Então, essa questão de performance inferior de bateria A qual eu me refiro São baseadas em testes que eu vi De diversos canais famosos no YouTube Diversos sites E eu deixo, inclusive, alguns na descrição Dos mais confiáveis, na minha opinião Que mostraram a autonomia ruim do S10 Plus Principalmente em comparação ao Note 9 Porque como o S10 Plus é um aparelho superior Entre aspas, porque ele veio numa nova geração Então, como ele vem nessa nova geração De 2019 E com um processador de 8 nanômetros Em vista do Snapdragon 845 Que é de 10 nanômetros Então, tudo indicava que Por serem aparelhos com o mesmo tamanho de tela Mesma proporção Esses 100 mAh a mais na bateria Deveria ter uma autonomia um pouco melhor E mostrou-se bem inferior Então, eu deixo na descrição os links Para vocês conferirem O que eu pesquisei Para estar podendo fazer esse vídeo Ah, e também não podemos deixar de fora O fato de que o Note 10 Plus Pela primeira vez, na minha opinião Se superou em termos de beleza e refinamento O modelo Aura Glow é um verdadeiro espetáculo Mas e aí? O que vocês acham? Vale ou não a pena trocar já no lançamento?